Chega pra cá, meu bem, eu vou te ensinar A dança do estado do Pará É o que é isso que chegou para Não se sumir, você também para cá Beijar o pé que virar saudável no corpo de vez Eu poncho a braça com carinho, a gente pode fazer tudo pra mim Lindo, fique à vontade pra rodar e pra virar no chão Baixe o pão E essa dança vai mexer com você igual o Senhor Feche o braço Para não gritar, me dar as duas mãos, quero ouvir Lindo a toda, essa emoção